Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys! Guys, estou hoje aqui para trazer um tutorial, cara, porque é o seguinte, todo dia que eu faço live o pessoal fica me perguntando muito qual é um comando que eu jogo no console e porque eu tenho tanta CFG salva que eu tenho mais de 100 CFG. Então hoje nesse vídeo eu vou estar ensinando a vocês a como salvar uma CFG, criar sua própria CFG, usando apenas um comando no CSGO. Não precisa baixar mapa, não precisa fazer nada que normalmente o pessoal manda vocês fazerem, apenas com um comando você já vai salvar sua CFG completamente, beleza? Pessoal, estou no começo do vídeo para lembrar vocês, código amigo está ativo aí, cara. Utilizando ele você, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, está passando no começo do vídeo sempre, todo dia eu envio aí 60 a 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo está tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça, é só você tacar o código aqui para quem quiser utilizar, se achar, é o primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo para achar, para se deixar um pouquinho difícil, para todo mundo ter chance de achar, para o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo, quer mais bônus? Coloca o CS Connect no link e ganha até 15% a mais de bônus, para naquela recarga bem top já ser um profit, ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares, você ganha 15%, colocou 1 dólar, você ganha 1,50%. É isso, guys, bora para o vídeo. Seguinte, guys, primeiro de tudo, você está aqui no CS, você vai vir em menu de configurações, de jogo, você vai achar aqui ativar console do desenvolvedor, você vai colocar sim, beleza? Quando você fizer isso, normalmente o botão que está bindado, é o botão embaixo do ESC, que é para abrir o console. Se não tiver, você vai descer aqui, beleza? Você vai vir aqui, teclado, mouse, e você vai achar aqui a questão de console do desenvolvedor, beleza? Teclas de interface, alternar a exibição do console, e você escolhe a tecla, no caso a minha, essa daqui embaixo do ESC, é o que vem de padrão no CS. Beleza, e no console, cara, você pode estar dentro do mapa ou fora do mapa, qualquer mapa aí que você quiser. Eu vou entrar num mapa só para ficar mais claro para vocês, beleza? Vamos entrar aqui num partido com bots, qualquer mapinha só para ficar um pouco mais claro. E lembrando a vocês que esse comando, ele pode ser usado quantas vezes quiser, e você pode salvar quantas CFG quiser na hora que quiser. E, cara, eu vou dar um exemplo para vocês assim, eu tenho centenas e centenas de CFGs, e logo depois de mostrar, eu estava com mais left aqui, eu estava farmando caixas, quem não estava? Menos, menos highlight. Seguinte, pode ser que esteja um pouco de lag aqui, porque eu estou em modo janela. Pode ser que se sinta um pouco de lag. E, mano, é o seguinte, eu estou aqui no mapa, estou com essa mira. Para quem não sabe o que é uma CFG, uma CFG é um conjunto de comandos que define sua sensibilidade, sua mira, FOV, que é a posição da arma, entre outras coisas aí do jogo. ou o HUD, né? Vou dar um exemplo, eu estou usando essa CFG aqui. Eu tenho várias outras, eu vou dar um exec, PND aqui, ó. Mudou completamente minha CFG. Vou dar um exec agora, vamos ver aqui uma outra CFG que eu tenho. Exec Bob, mudou totalmente de novo, está vendo? E como que eu faço para mim criar CFG? Vamos dizer que eu quero salvar. Vamos mexer aqui na mira, só para vocês verem. Vamos mexer aqui na mira, é, cadê? Jogo, mira. Vamos mexer aqui na mira, fazer qualquer coisinha só para mudar aqui. Está aqui. E eu quero salvar essa CFG. O que eu faço? Vou abrir o console, vou escrever esse comando, vai estar aí na descrição, e eu vou deixar também na tela em maiúsculo. Host, white, config. Não pode ser o SS, porque o SS é para salvar configurações do server, beleza? Esse daqui é para salvar a mira. White, config. E pronto, eu posso pegar esse daqui e dar um enter, que ele vai salvar essa configuração como padrão do meu CS. Ele salva como CFG config, que é a padrão do CS. Eu não gosto de fazer isso, porque toda vez que entrar vai estar com essa config, vai que eu quero mudar. O que eu faço? Você pode fazer o mesmo comando e na frente você escreve alguma coisa, exemplo, vídeo. Pronto. Salvei. Se eu quiser dar um exec vídeo agora, está aqui a CFG. posso dar um exec aqui, outra CFG, a Dust2 é aquela que estava. Aí eu venho aqui e dou um exec vídeo. Voltou para a CFG que estava. Está vendo? Bem simplão, um comando já foi salvo. E você pode fazer isso quantas vezes quiser, cara. Ele salva sensibilidade, ele salva tudo. Quer ver? Vou colocar aqui, 999 sensibilidade. Aí vou dar um exec 169 aqui, essa daqui que eu tenho. Mudou tudo. Pode ir até mexer no mapa, essas config que eu tenho. Aí vou colocar sensibilidade 999. Estou girando. Aí vou dar um exec vídeo. Voltou tudo, mudou o mapa, a sensibilidade. Está vendo? Então, mano, bem simples, bem fácil, bem easy de você conseguir ter um... Cara, salvar sua CFG, não perder sua config de uma forma bem rápida. sem ter que baixar o mapa, sem ter que fazer nada. Agora eu vou lá mostrar para vocês aonde fica salva essa config. Ela não fica na pasta CFG, tá? Então eu vou lá mostrar para vocês aonde fica salva. Novamente o comando host, white, host, white, config, beleza? E lembrando que você pode salvar quantas config quiser, não tem limite. Você pode colocar... Limite é só o espaço do seu HD, mas isso é kb de tamanho, então pode salvar um milhão que não vai fazer diferença. E você pode salvar quantas vezes quiser, cada nome só. Nunca salve com o mesmo nome, senão ele vai apagar a que você já tem. Se for exemplo, você salvou uma com o nome de vídeo. Se eu salvar outra com o nome de vídeo, ele vai apagar a antiga e vai deixar essa nova, beleza? Então é basicamente isso. E, manos, bora lá mostrar para vocês aonde fica salva. Beleza, guys? Primeiro de tudo, eu vou precisar que vocês abam o seu perfil da Steam, beleza? Você vai vir na sua Steam. Você vai vir aqui em perfil, tá? Em perfil. Isso se você tiver logado mais de uma conta no seu PC. Se você não tiver logado mais de uma conta no seu PC, pode pular essa parte aqui, tá? Se você tiver logado mais de uma conta no seu PC, você vai copiar aqui seu endereço. Você vai vir no site Steam e D64 e vai colocar aqui e vai procurar. Vai tirar as suas informações. O que você precisa? Steam e D63. Por quê? Logo depois, você vai abrir aqui a pastinha do Windows. Você vai abrir aqui o seu computador, o disco local C, que é ou o disco que está instalado no seu Steam. Normalmente, é no disco local C. Arquivo de programas, Steam. Aí vai ter... Em Steam, vai ter aqui... Cadê? User Data. User Data Por isso que você precisa, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse 203.19 é porque eu tenho mais de um... Uma conta logada nesse PC. Eu já loguei mais de uma conta. Então, ele vai aparecer aqui alguns arquivos. Eu vou pegar desse daqui, que é... Desse daqui, tá vendo? O ID63. 730. Local. E CFG. E aqui está todas as minhas CFGs. Olha um tanto de CFG que eu tenho salva. E a CFG do vídeo que eu salvei tá aqui, ó. Tá aqui a CFG do vídeo com todos os comandos. E CFG feita, cara. Simples, rápido e fácil. Você pode copiar, salvar, colar e deixar salvo no e-mail igual eu faço pra... Se você formatar o PC você não perder, deixar salvo no pendrive. Ele salva todos os comandos. Todos os comandos, beleza? É... Do coisa... Menos comando de vídeo porque comando de vídeo é diferente. Hoje em dia não salva mais a CFG. É uma CFG totalmente diferente. Mas se você quiser copiar o comando de vídeo também, ó. Só copiar isso daqui, tá? Pra quem não sabe CS antigamente ele usava essa pasta aqui, ó. Pra salvar as CFG dos jogadores, tá? Era tudo nessa pasta aqui. CS, go, CFG. Não é mais, tá? Não é mais. É... A maioria das CFG estão sendo salvas naquele outro lugar ali agora. É... Então você pode colar a CFG aqui, sim. Você pode colar e dar um exec. Vai funcionar normal. Só que vamos dizer assim. É... Se você colocar uma CFG de vídeo aqui ele não funciona mais, beleza? A... Auto Exec não funciona mais. É tudo nessa pasta aqui do ID do jogador, beleza? Que cada... Cada conta logada vai ter uma pasta dessa e vai ser pra cada conta uma CFG própria. Basicamente isso, guys. Esse é o jeito de você é... Salvar a sua CFG criar a sua CFG fácil, rápido e... Você não perder seus arquivos. E a CFG de vídeo como eu falei novamente, ó. É... Se você quiser que é o vídeo a resolução, tudo é esse daqui, beleza? Eu vou até dar uma mudada aqui que esse aqui é o mod ele tem que ser 2. Então eu vou dar um... Aqui, ó. Bem simplão, cara. Vídeo defaults também é o que vem de default aqui. Se você der um exec ali pra default é o que vai ser. Então é isso, guys. Quem gostou deixa o like, se inscreva aí. Comenta aí se esse vídeo te ajudou. É nóis, valeu!